É só uma caixa d'água que eu tenho aqui em casa, eu coloquei, ela é uma caixa de 15 litros d'água, eu coloquei 250 litros d'água, coloquei 300 gramas de cal e 250 gramas de sal nessa água. Fui no corga e busquei os guppi. Guppi é um peixinho que vive com a larva de mosquito. A larva do mosquito da dengue, da moriçoca, mosquito da febre amarela. Essa é a melhor maneira de a gente combater o mosquito. De maneira mais fácil, ele é um peixe resistente, é um peixe que veio dos Estados Unidos há muitos anos, quando houve um surto de febre amarela aqui em Goiás, o governo trouxe e soltou no meio ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês o guppi. Vou pôr só um pouquinho de quireirinha aqui, só para ele vir na minha mão aqui. A maneira eficaz de eliminar os mosquitos. E que em casa, aqui no Criatório de Deus seja louvado aqui, eu não tenho problema de larva de mosquito, eu não tenho problema de mosquito. Graças a Deus, o controle aqui foi feito eficiente. Esse é o predador natural da larva do mosquito. Da dengue, da febre amarela, do moriçoca. Facinho de criar rústico. Ele reproduz por parto, ele pare. Cada 30 dias tem muito filhote. É isso aí, pessoal. Vamos cada um fazer a sua parte e combater. Essa mosquito da dengue, da chikungunya, da febre amarela. Se todo mundo fazer a sua parte, o Brasil será melhor.